Uma fiscalização integrada entre várias instituições, entre elas o Juizado da Infância e Juventude, foi realizada durante uma festa na Zona Rural de Governador Valadares. Aí a confusão, ó, ó, ó. Várias garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas. É. Não pode, gente. Tá escrito lá que menor não pode. Não pode, é. Eu já vi outros treinos ali também. Esquisito. Alessandra, você vai contar isso pra nós. Teve a operação lá, bebida alcoólica, não sei o que mais. Conta pra mim. Onde é que foi isso, hein? Ô, Nico, se aqui for essa ocorrência, foi aqui em Governador Valadares, numa área conhecida como Região das Grandes. E muitos adolescentes estavam nessa festa, uma festa que aconteceu nessa chácara. Então houve a intervenção das autoridades. Durante essa ação que foi registrada, aí, né, foram encontradas garrafas de bebidas, como você bem disse, também drogas e cigarros eletrônicos. Tudo foi apreendido pela Polícia Militar durante essa ação, que foi feita em conjunto entre a polícia, né, mais o Juizado da Infância e Juventude, auditores fiscais do município e fiscais do PROCON de Governador Valadares. Como eu disse, foi na madrugada de domingo, né, madrugada de ontem. Essa festa, Nico, conforme as apurações, né, conforme as autoridades, nessa festa a polícia encontrou lá materiais ilegais, né, esses materiais que a gente mostrou aí. E essas autoridades investigam alguns crimes, como os de sonegação fiscal, falta de alvará de funcionamento, práticas abusivas de preços, entre outras infrações. A festa, evidentemente, foi interrompida, o proprietário do local foi advertido e os adolescentes foram entregues aí, né, aos tutores legais que assinaram termos. O caso segue aí sobre investigação, sobre a responsabilidade das instituições, como o Ministério Público e também a Vara da Infância e Juventude. Nico, é com você aí no estúdio. É, tá aí, tá aí. O povo sabe que não pode fazer o trem errado, mas organiza. Não, dá nada não. Dá não, né? Aí a confusão aí. Nós estamos livres de confusão, né, Alessandra? Passo para a zona rural, gente. Passo para os adolescentes. Adolescentes, meu filho, a lei protege vocês. Não vai entrar nesse negócio de bebida alcoólica, não, porque esse trem é uma droga terrível. É uma droga lícita para maiores de idade, mas tem um monte de gente dependente desse trem aí, ó. Não consegue ficar livre disso. Fica a vida toda dependente desse trem. Já amanhã, me dá um copo d'água, não. Me dá um copo de não sei o quê aí, que eu não bebo. Nunca bebi essa treinhada não, hein, Alessandra? Misericórdia. Tchau. Tchau. Tchau.